Essa é uma das receitas mais pedidas por aqui, então se você ainda não fez, é hoje que você vai para a cozinha comigo fazer um bolo de milho de latinha que é uma delícia! E então, vamos para a cozinha? Então vamos lá, você pega um liquidificador e coloca quatro ovos inteiros, uma xícara e meia de açúcar, já estou até vendo você falar que é muito açúcar, mas coloca uma xícara e meia que você não vai se arrepender, precisa de todo esse açúcar para o bolo ficar gostoso. Quatro xícaras de leite, em temperatura ambiente eu estou usando leite integral porque eu não tenho leite lá, né, da vaquinha, mas se você tiver o leite direto da vaquinha vai ficar mais gostoso ainda. E também uma latinha de milho verde sem a água, tira toda aquela água, com aquela água salgada, tem um monte de conservante, então não precisa dela não, coloca só o milho mesmo no liquidificador. Aí, agora vou tampar o liquidificador e eu vou bater, e você também, bate aí na sua casa por pelo menos uns dois minutos para triturar bem esse leite, aí o bolo vai ficar mais gostoso ainda. É triturar o leite não, né gente? Triturar bem o milho. Então, ó, pelo menos uns dois minutos batendo para triturar bem o milho. Vamos lá, ligar esse liquidificador. Enquanto seu liquidificador faz o trabalho dele, que é de bater a massa, pega uma tigela e coloca uma xícara de fubá mimoso. O fubá mimoso é a farinha de milho bem fininha, é fácil de encontrar no supermercado. Três colheres de sopa de farinha de trigo e a medida da xícara para essa receita é de 240 ml, tá? Para tudo. Aqui eu coloquei meia xícara de coco ralado, que você coloca aí se você tiver. Então, se você tiver, meia xícara de coco ralado e meia xícara de queijo parmesão ralado. Pode colocar tudo no liquidificador, pode colocar. Só que aí você tritura todos esses ingredientes e parece que não fica tão gostoso o bolo. Então, se você puder, coloca assim, ó, no finalzinho da receita. E aqui eu vou colocar também já o fermento. Uma colher de sopa de fermento químico, que é o fermento para bolo. E eu sempre me questionei por que colocar esse fermento num bolo que não cresce muito. Mas essa receita é da minha mãe e a minha mãe falou assim que tem que colocar o fermento. E a gente não discute muito com mãe, né? Então diz que põe o fermento, então vamos colocar o fermento aqui. Mas não é um bolo que vai crescer tanto, tá? Assim, né? Fica fofinho. Então, ó, misturei bem. Agora eu vou colocar aqui a massa do liquidificador. E olha só, ó, que líquida. E o milho já não tá mais aparecendo aqui. Eu tô achando que a minha tigela foi pequena pra isso tudo. Mas a gente dá um jeito aqui depois, né? Então colocou toda a sua massa aqui na tigela. Mistura bem. E agora não precisa assim ficar batendo. É só misturar mesmo, né? Pra dissolver o fermento aqui nessa massa. E misturar o queijo. E misturar o coco. Gente, ó, queria agradecer a vocês que estão aqui comigo. Queria dizer assim que o formato tá um pouco diferente do que eu sempre faço. Porque eu tô sem editor. Então eu tô fazendo assim do meu jeito. Eu não sei se de repente vocês até gostam mais assim. Mas é um vídeo mais rápido. Sem muito corte, sem muita coisa. E de um jeito mais simples, né? Assim, um pouco menos formal. Vamos falar assim, nunca foi muito formal. Mas um pouquinho menos do que eu sempre faço. Se vocês gostarem assim, de repente eu até continuo, né? Econômico com a edição. E ó, misturei bem aqui. Eu vou tentar colocar o resto da minha massa aqui. Porque eu acho que... E eu tô achando que a forma que eu peguei foi pequena também. Minha mãe me passou essas medidas erradas. Não é possível, minha gente? Esse negócio aqui. Tô achando que nem aquela forma ali vai dar. Mas tá bom. Receita de mãe. Gente, essa aqui é uma receita que a minha mãe sempre faz. E é uma receita... Fazia, né? Porque ela não tá fazendo muita coisa. Viu, Dona Adélia, que deve estar assistindo esse vídeo? Faz bolinho pra nós, mãe. Que que é isso? Que jujação, né? A gente fica com vontade de comer bolo de mãe. Minha mãe não tá fazendo muita coisa mais. Mas é uma receita que ela fazia muito. E eu acho que vocês vão gostar, viu? Vocês fazem aí. Depois vocês vão me contar o que vocês acharam do bolo da Dona Adélia. Então, ó, misturei bem o fermento aqui. Já dissolveu bem também. Vou colocar na forma. Dá até medo de pegar, né? Então, eu tenho aqui uma forma. Que eu untei com manteiga e farinha de trigo. Pode ser com manteiga e fubá também. Tanto faz. E é só colocar a massa do bolo na forma. Tô desconfiada. Minha mãe falou que era numa forma de 30 por 20. Então, ó, essa forma tem 30 por 20 por 4,5. Eu tô desconfiada que não vai caber aqui não. Mas tudo bem. Vamos colocar. É, mãe é mãe, né? Gente do céu. É no limite aqui, ó. Foi no limite. Como essa não é uma massa que vai crescer e esparramar. Não tem problema de ficar tão perto da borda da forma. Vocês veem. Olha aí que tá bem assim perto. Se de repente é um bolo que cresce. É uma massa que vai subir muito. Pelo menos um dedo abaixo da borda, tá gente? Porque senão você vai perder a receita. Vai sujar o forno. Vira um rebuliço danado. Então, ó, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Deve demorar, assim, uns 40 minutos pra assar. Mas assim, com uns 35 você corre e dá uma olhada no seu forno. Porque cada forno tem um tempo, né? Então vamos lá. Vamos levar pro forno com muito cuidado. E o meu bolo já ficou pronto. Olha só como ele ficou bonito. Ele assou em 45 minutos. Eu disse pra vocês 40. Mas aqui em casa ele assou um pouco mais. E ficou bem douradinho. Esse é um bolo que ele vai crescer um pouco. Mas ele não vai crescer tanto. Veja que ele nem esparramou, né? Lembra que ele tava bem perto da base da forma? E ele nem cresceu pra fora. Nem caiu. Mas ele vai ficar mais alto um pouquinho. Ele vai estufar um pouquinho. E depois ele abaixa, tá? E é normal porque tem bastante líquido nessa massa. É um bolo cremoso. Então a própria cremosidade vai puxar ele pra baixo. Então ele abaixa um pouquinho. É normal. Não se preocupe. E ele sai do forno também meio mole. Ele vai sair assim meio... Não sai mole, né? Você não vai fazer assim. E ele vai ficar aqui, né? Dançando aqui. Mas você vai perceber que ele não tá 100% firme. É assim mesmo, tá? Tá certinho. Então ó, deu 40, 45 minutos. Você corre e dá uma olhada no seu forno. E como eu disse, não se preocupe. Porque é um bolo que vai dourar em cima. E ele às vezes ainda não tá bem assado, tá? Então ele é bem douradinho mesmo. Agora eu vou cortar esse bolo. Mas eu vou mudar a câmera de posição. Pra mostrar bem de pertinho. Então eu já vou me despedindo de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, compartilha. Porque além de me ajudar, ainda ajuda todo mundo aí pra cozinha fazer um bolinho também. Não esquece de deixar o seu like, por favor. Que me ajuda bastante. Se você não é inscrito, chegou agora. Gratidão por ter ficado comigo até aqui. Se inscreve, porque tem sempre receita nova por aqui. Pessoal que tá sempre comigo também. Beijo no coração. Gratidão sempre. E ó, gente, vou indo. Mas eu espero vocês no próximo vídeo, hein? Beijo no coração. E vamos lá, cortar um pedacinho desse bolo. Beijo no coração. Beijo no coração. Lovin' you is all I wanted. I'm wide open for a laughter fair. Girl, when you looking like that. Closeoyo, closeye. I'ma get closer to you. Yeah.